Da Guimar é feirante e o dinheiro que cai na conta da poupança dele é bloqueado. Ele buscou ajuda no atendimento itinerante do PROCON montado na Praça da Matriz, em Aparecida de Goiânia. Eu vim atrás de saber o porquê que está sendo bloqueado, né? Todo dinheiro que entra, aí fica bloqueado. E eu não recebi notificação, nem cobrança nenhuma, né? Já a Lucicleide vendeu uma chacra, mas continua recebendo cobrança do condomínio. Também veio em busca de orientação. Eles estão me enviando cobranças de IPTU, sendo que eu já não tenho esse condomínio mais, já passei pra frente, né? Então eles estão me negativando. Fui adquirir um imóvel e aí eu descobri agora, recentemente, que eu estou com essa negativação. Estão sendo oferecidas orientações relacionadas a dívidas em comércios, contas de água, luz, telefone, internet e outras dúvidas do consumidor. É interessante já levar os documentos pra agilizar. Do contrário, é feito um cadastro e a pessoa leva os comprovantes na sede do PROCON. Pouca gente sabe que todos os PROCONs são ligados direto com o Ministério da Justiça, através do sistema SINDEX. Então, tudo que é anotado aqui, nós já colocamos no sistema e fica a nível nacional. Então, facilita muito. Às vezes a pessoa deve, como uma empresa que está no Rio de Janeiro, ou está em Porto Alegre, não interessa. Pra nós aqui é tudo a mesma coisa. As pessoas também estão sendo orientadas sobre produtos impróprios para o consumo. Quase todo mundo já comprou alguma coisa vencida e acabou deixando pra lá. É direito do consumidor ser ressarcido e ele deve informar ao PROCON. Um ponto interessante é você ter o comprovante. Qualquer recebinho que você faz prova daquela compra, você volta lá. No caso, você já passou pelo caixa, o supermercado vai te devolver aquele valor que você pagou. Estando dentro do supermercado, ele vai ter que trocar esse produto por um equivalente, entendeu? O PROCON itinerante é uma iniciativa para comemorar o Dia Internacional do Consumidor, que é no próximo domingo, dia 15. Mas todos esses serviços continuam disponíveis até na sexta-feira, na sede nova da Prefeitura, aqui de Aparecida. A gestão do prefeito Gustavo Mendanha tem incentivado muito isso, fazer com que os serviços vão até a população, quer seja através do Prefeitura em Ação ou os demais serviços que a gente tem feito de maneira itinerante, e agora o PROCON também.